Isso, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos atualizar a senha do usuário, tá? Então para cadastrar, quando a gente está fazendo o cadastro, deixa eu achar aqui o método, cadastrar o usuário, está sempre cadastrando, então já faz a codificação direta da senha e salva. Depois o Spring Security se vira na hora do login, tá? Agora para atualizar, a gente não pode pegar, por exemplo, a senha que já está criptografada e criptografada de novo. Na hora de atualizar, a gente tem que ver se a senha que veio junto com os dados do usuário para atualizar é igualzinho que está gravado no banco. Se é igual, então a gente só mantém. Se a senha que veio do usuário é diferente do que está gravado para ele no banco, tá? Então daí a gente criptografa e grava de novo, entendeu? O que daí quer dizer uma atualização de senha. Então vamos colocar aqui, ó, usuário tempo, ó, user temporário que eu vou usar só para carregar do banco de dados aqui. Então eu vou colocar, ó, user, usuário repositor, ponto, find, buscar usuário por login, buscar usuário por login. Então o login vai ter, já vai vir, tá? Ele já está cadastrando porque eu invoquei o atualizar, deixa eu ver que o atualizar já existe no banco. Então, ó, get login, trouxe, tá? Vou colocar aqui, user temporário, temporário, tá? Aí o que acontece, ó, se, se, user temporário, ponto, get senha, ponto, equals, 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 aí vou pegar o usuário que veio por parâmetro, ponto, get senha. Então, se, se eles forem iguais, no caso tem que negar, se forem diferentes, negação, se for diferente, então, ó, senhas diferentes, senhas diferentes. Então, eu só tenho que criptografar essa senha nova. O que eu vou fazer? A mesma coisa aqui de cima do usuário, ó, a mesma coisa que eu fiz no cadastrar, eu vou fazer aqui dentro da condição. Se as senhas forem diferentes, então eu vou criptografar a nova senha do meu usuário, passar aqui pro usuário ser criptografada e vai deixar salvar, tá bom? Então, ó, criptografei, peguei a senha nova que veio do parâmetro do atualizar, coloquei numa variável onde ela ficou criptografada e retornei para o usuário passando a senha criptografada e vai gravar no banco e vai atualizar, tá? Vamos aqui no postman, então, eu vou pegar aqui o usuário 1, tá? Fazer um put, passar aqui no corpo dele, Passar a senha, tem que ter o id que vai ser o 1 para ele saber que tem que atualizar, é o usuário 1, tem que ter uma vírgula para separar. Alex, eu vou colocar aqui uma senha que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Deixa eu ver se aqui no header está passando o token, vamos ver se ele vai atualizar. Olha lá, atualizou, viu? Atualizou e retornou aqui a nova senha para a gente, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Para a gente testar, vamos fazer um post aqui agora, post para o login, não vamos mandar uma autorização, e o body aqui, que é o corpo, eu tenho que mandar um JSON com o login a senha 1, 2, 3, 4, para a gente confirmar que está certo no banco esse post que vai ter que retornar o token para a gente. Vamos lá, retornou o token, tá vendo? Se eu errar aqui nessa senha, vamos lá, não autorizado. Tá vendo? Então certinho, então a nossa atualização de senha funcionou. Tá vendo? Perfeitinho. Daí a gente tem que pegar, para outras operações, pegar aqui esse token, pegar aqui o token, novo, vir aqui na autorização, no header, aqui, autorização, tem que colocar o token, opa, colocar o token, novo, para a gente poder fazer, por exemplo, um delete aqui, delete, usuário, barra, 2, deixa eu ver se tem no banco, não, 53, vou deletar o 53, por exemplo, vamos lá, ok, vai lá, foi embora. Perfeito? Então a gente conseguiu atualizar, senha do usuário, ficou aqui atualizado, a gente só não mandou o nome, né? Não. A gente esqueceu de colocar o nome. Então vou fazer aqui, por exemplo, um put, passando aqui no corpo, vai ser o id 1, opa, é dois pontos aqui, o atributo nome, Alex Fernando, aí como é um put, passando para o usuário, aqui já tem o, o que vai ser atualizado, passando o cabeçalho com autorização, enviar, vamos ver no banco, olha lá, perfeito. Tá? aí o importante é saber na questão, aqui no caso, a senha, vamos ver aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Verifica se não está fazendo nada de errado, perdendo a senha, tá? Porque assim que acontece, você vai atualizar, ó, a mesma senha, só que ele usa o tempo, o milissegunda, às vezes ele usa bastante hash ali, que você, você pode criptografar a mesma senha, e a criptografia vai ser valores diferentes, tá bom? Mas aí está, está normal, certinho, beleza, está funcionando, perfeito.